Senes, as manifestações já ganharam destaque na imprensa internacional do mundo inteiro e as manchetes falam em golpe e intervenção militar. Novas portas serão fechadas porque a gente já se prejudicou e muito com tudo isso. Olha, cara, sem dúvida nenhuma, qualquer ator econômico, isso pode incluir a gente pensar no nosso longo prazo, não precisa necessariamente uma grande empresa, etc. Você projeta onde você vai investir o seu futuro, seja a empresa ou seja a pessoa física, é em um espaço onde você tem alguma previsibilidade, algum otimismo do ponto de vista de atividade econômica e alguma estabilidade do ponto de vista de segurança, etc. Quando o Brasil é avaliado comparativamente a outros países, o Brasil já vinha perdendo em performance econômica. A gente não cresce de maneira minimamente razoável desde 15 e 16, da crise de 15 e 16. A pandemia pegou a gente antes de recuperar de 15 e 16, jogou a gente para baixo. A nossa renda média do brasileiro está abaixo do que a gente tinha em 14. Nós estamos praticamente perdendo uma década. Quando outros países, isso eu diria uma boa parte da Ásia, mas não só Ásia, Oriente Médio, parte da África, etc., estão crescendo em taxas bastante superiores. Se você somar isso a um ativo que o Brasil tinha lá atrás, que era uma certa solidez das instituições, que era meio inquestionável, isso permitiu que o Brasil, mesmo não estava performando muito bem, ainda tinha uma certa atratividade econômica. Agora, quando você junta baixa performance com questão de inflação, problema hídrico e uma instabilidade política crônica, o Brasil começa a sair do mapa. E, de novo, não é só para investimento externo direto, caiu pela metade esse ano. Agora, o que é mais dramático é que o brasileiro virou o segundo país com maior demanda por imigração internacional. Nós estamos perdendo o capital humano. Quer dizer, não é só investimento, nós estamos perdendo os nossos talentos. Cientistas já foram a roldão, está indo um monte de gente de classe média treinada, empreendedores. Então, assim, essa situação, infelizmente, é muito negativa. E diante desse cenário todo que você descreveu, Sênes, João, o que o Ministério da Economia está fazendo para tentar amenizar essa situação ou melhorar os rumos da economia do Brasil? Olha, na minha opinião, nada. Não é fazer muito tempo que eu não vi um ministro da Fazenda tão sem ação no Brasil como o tal Paulo Guedes. Eu já disse, deixou do seu posto Ipiranga para ser um posto Bandeira Branco, vendendo combustível adulterado. Nada tem feito. Essa deterioração da questão econômica, da inflação, é, em grande parte, pela inação do governo. E quando o governo propõe alguma coisa, como, por exemplo, não pagar a sua dívida dos precatórios, deixa ainda o investidor mais em polvorose. Ainda nós temos uma parte de investimento no exterior, eu adendo ao que o Ricardo disse, a questão de que os nossos ativos ainda estão muito baratos. Pela questão cambial, certo? E pela disponibilização de alguns ativos que não têm iguais no mundo, como, por exemplo, a parte elétrica e concessões como estradas, etc. Você ainda tem muito investidor, porque é barato. A gente fala que estamos vendendo aqui uma linha de metrô por 6 bilhões de reais, certo? Oh, é muito dinheiro. O Paulo, em vez de falar, são 500 milhões de dólares. Ah, compra aí. Porque eu coloco um pouco da minha liquidez nessa história. Então, o Ministério da Fazenda tem feito pouco ou quase nada no sentido do combate à inflação, no sentido de dar, animar o investidor, a sociedade, a acreditar nas questões brasileiras do investimento, do crescimento. Então, o Ministério da Fazenda tem feito pouco tempo.